Olá, olá Casa do Sabão! Marcando presença no seu dia a dia. Estamos aqui, pessoal, preparando o nosso material para ser enviado. Nós temos aqui a base do detergente, vai ser enviado para o estado do Pará. Temos aqui o kit do sabonete líquido, essência mais a base. Também o Lauril 27, um litro, vai ser enviado Porto Velho, Rondônia. Então nós enviamos nosso produto para todo o Brasil. Para todo o Brasil. E um grande segredo, para que o nosso produto não estore, para que os nossos clientes fiquem satisfeitos e nós tenhamos uma satisfação muito grande dentro da nossa loja. Por quê? Porque nós preparamos com muito carinho e embalamos nosso produto com muito carinho. Uma coisa, nós que somos lojistas e enviamos, temos nossas lojas que enviamos nosso produto para o Brasil inteiro, uma coisa que tem que entender, nunca pense que da maneira que você colocar, por exemplo, isso aqui é o Lauril 27, 5 litros. Eu vou pensar que do jeito que eu coloco ele dentro da caixa, ele vai ficar desse jeito até chegar lá? Não podemos nos enganar, na verdade. Isso aqui, no meio do transporte, ele vai virar de ponta cabeça, ele vai ir de lado, vai colocar mais peso em cima. Pode acreditar que isso vai acontecer. Pode acreditar. Por isso nós temos que passar o prástico bolha em todos os nossos produtos. Olha, aqui nós vedamos, nós vedamos embaixo da tampa com o prástico, colocamos a tampa por cima, depois nós passamos fita travando toda a tampa aqui, ainda damos uma volta com a fita travando. Por quê? Porque este produto vai passar por vários saculejos até chegar lá no cliente. Então, para que não estore, por isso que eu estou dando esse saculejo de bicórdia, estamos preparando aqui, vai material para a Bahia, esse aqui é o kit nosso tomaciante, vai para a Bahia. Aqui vai ser passado todo o prástico bolha, todo preparado, colocado dentro da caixinha. Nunca pense que a sua caixa, na posição que você embala o seu produto, vai chegar lá. Não, não é na mesma posição, vai virar de piruleta muitas vezes. Então, prepara o seu produto, embale bem. Olha esse aqui, o nosso sabonete líquido facial do açafrão. Ele vai ser todo embalado, nós vamos travar ele aqui. Eu vou fazer um aqui para você ver como a gente faz esse aqui. A gente vai colar a etiqueta nele, né? A gente cola a etiqueta. Vou fazer aqui rapidinho para você ver aqui como que a gente faz. O pessoal procura muito, ah, esses kits, o modo de preparo acompanha o produto. Como que eu faço quando eu receber o produto? Todo o nosso produto vai acompanhando o modo de preparo, tá? Todos os nossos produtos acompanham o modo de preparo. Ó, a gente cola assim aqui a etiqueta, certo? Ó, colada a etiqueta, a válvula vai acompanhando, tá? O que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. A tampa, ela já está vedada, mas a gente faz isso aqui, ó. Ó, para não correr o risco dessa tampa estufar no meio do caminho e derramar os produtos. Ó, fiz isso aqui? Beleza. Agora eu vou dar a volta aqui em volta assim, ó. Essa fita é bem baratinho, tá? Ó, travou a tampa, tá certo? Agora eu vou enviar, ele vai ser virado, ele vai virar de ponta cabeça, ele vai ser colocado de lado. Vai passar por vários, né, meios de transporte até chegar lá. Vários veículos até chegar lá. Vai para Rondônia, Porto Velho Rondônia, então vai demorar para chegar, vai passar por vários processos. Então esse cuidado nós temos que tomar, tá? Você quer aprender a fabricar esses produtos como esse e ganhar dinheiro de verdade? Não quero que você compre o nosso curso agora não. Eu quero que você veja e seguir. Primeiro, alunos nossos ganhando dinheiro. Depois, se você está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo na descrição. Inclusive o nosso WhatsApp para você tirar dúvida. Se você está assistindo o Instagram, está tudo lá em cima no perfil. Veja a seguir, resultados de alunos. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa, bem firme. E aí, professor, isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento, só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Seu Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comercializar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido. A casa do sabão que Deus continue abençoando em nome de Jesus.